Ora, neste pequeno vídeo eu vou ajudar-vos a criar uma tarefa, mas em forma de questionário. Para isso eu também fiz um tutorial para como é que vocês podem criar questionários no Forms, porque isto tem por base realmente o Forms. Então vamos novamente, portanto aqui ao canal geral, na vossa turma, vão em tarefas, aqui vai aparecer todas as tarefas que vocês já fizeram, vamos fazer criar e vamos, em vez de ser tarefa, que é com coisas que vocês, com fichas ou tarefas que vocês possam colocar aqui, mas vamos criar aqui uma tarefa muito específica que é um questionário. Este questionário vai direcionar para o Forms. Por exemplo, eu fiz há pouco no vídeo o Forms, portanto um questionário sobre a tabuada, vocês podem clicar aqui, ou selecionar outros, portanto eu tenho aqui outros, posso criar esta alimentação saudável, portanto neste caso vou clicar aqui o da tabuada e vamos clicar em seguinte. Automaticamente fica aqui em anexo, não é? Este Forms que eles depois vão clicar, então vamos ver do ponto de vista do aluno como é que eles vão ver esta tarefa. Aqui vão pôr questionário, ou vão pôr só tabuada, vocês põe o título que vocês quiserem, vão aqui, preenche, colocar a instrução, é muito importante esta parte, preenche o questionário. Em anexo. Pronto. Depois, dizemos, imaginemos que há uns meninos que nós temos que não estão preparados para fazer este questionário. vocês aqui podem exatamente escolher quem faz esta tarefa e quem não faz esta tarefa. Aqui também a data de conclusão, eu vou pôr por exemplo dia 14 de Abril e a hora também. E pronto, neste momento é só clicar em atribuir e automaticamente os alunos vão receber esta notificação que tem uma tarefa. De seguida eu vou, portanto, de seguida eu vou mostrar-vos como é que o aluno vai receber esta atividade. E depois, eu vou colocar aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.